Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas, pra se envolver com a tropa Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas, pra se envolver com a tropa Ela se envolveu com bonde, pra mostrar que é perigosa Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas, pra se envolver com a tropa Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas, pra se envolver com a tropa Ela se envolveu com bonde, pra mostrar que é perigosa Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta E a banda do paredão é César Guilherme, Valde, Madhavão, Morau Bota pra tocar no paredão, esqueça tudo